Galera, então eu botei mais ou menos aqui que eu acho que a importância que a gente fazer o que gosta, porque essas marcas todas ali, aqueles produtos que tem ali, todos foram eu que criei e eu gosto deles, entendeu? Então, tipo, às vezes, até acho que foi o João que me falou, a gente falou uma vez no WhatsApp, o João me falou, cara, e aí, como é que é, como é que tu faz? Cara, o que eu tenho para vocês para falar de branding, que é o meu forte de criação de marca, fazer isso tudo, cara, a gente tem que fazer o que a gente gosta, a marca tem que ser a nossa cara, tu vai viver com ela por anos, se tu não gostar da tua marca ou se não for exatamente a cor que tu quer, o logo que tu quer, a embalagem que tu quer, não vai funcionar, uma hora tu vai cansar da tua marca, porque aquilo ali não é tu, então a tua marca tem que ser tu, eu estou aqui, eu uso minha camiseta, é a minha marca, está aqui comigo sempre, então, tipo, a gente tem que ter orgulho da nossa marca, a gente tem que usar a nossa marca, então, eu acho que é muito importante isso, quando vocês forem pensar em algum produto, cara, se identifica com o produto, acredita naquele produto, já era, tu pode fazer qualquer valor com qualquer produto, tu não precisa ter 10 produtos, tu pode fazer um produto e ter 15 mil pontos de venda, por que que tu precisa ter 10 produtos e entender 10 públicos para fazer isso? Tu vai dividir toda a tua atenção e na segunda-feira tu já nem sabe mais direito o que que tu quer fazer, se é um produto, se é outro produto, se é o YouTube, se é o Facebook, se é a distribuição, se é muita coisa...